Olá pessoal, altarelojaria.com.br na área, mais um modelo topíssimo aí da Invicta, a Invicta aí com uma grande variedade de modelos, é uma das fábricas com mais variedade de modelos atualmente, praticamente todo dia os caras lançam um modelo diferente, então assim, tem modelos para todos os gostos, esse modelo aqui bem chamativo, bem diferenciado, Invicta Venom, tem uma cobra ali na parte interna do mostrador, para quem não sabe essa camada anti-reflexo aqui, quando você faz assim, dá um tom azulado, é a camada anti-reflexo que fica na parte de baixo do vidro, esse vidro em específico aqui é um vidro Flame Fusion, ou seja, nada mais é que um cristal mineral, qualidade muito boa, com resistência muito boa ao antirrisco, ele não é safira, tem muita gente que tem dúvida, ah, esse vidro é safira? Não, é, 90% dos modelos da Invicta vem com esse vidro Flame Fusion, tá? Alguns modelos da linha S1 Rally agora da Invicta estão vindo com vidro safira, só que quando vem vidro safira, vem escrito na tampa traseira Sapphire Crystal, tá bom? Então vamos começar nosso vídeo aí, rapidão aí, só para o pessoal ter uma noção de tamanho dessa peça super diferenciada, esse modelo aqui, ele mede, vamos ver aqui, 49 milímetros de diâmetro só de caixa, com a coroa aqui ele mede 58, ou seja, com a coroa ele já fica bem grande no pulso, né? 58 milímetros, se você for medir a espessura dele, é um relógio de caixa bem alta, mede 2 centímetros aí de altura, bem robusto mesmo, tá vendo? aqui na tampa traseira vai ter todas as informações dele lá no site do fabricante ali ó, tá vendo a referência ali ó, 30312, tá? Já falei sobre esse tipo de tampa traseira da Invicta, eu particularmente não gosto muito porque ela é engravada a laser, tá? agora muitos outros modelos, principalmente da linha Subaco, vem aquela tampa traseira bem mais bacana que essa aqui tirando isso, o relógio é sensacional, tá? então o único cuidado que a pessoa tem que ter o único cuidado que a pessoa tem que ter é... se a pessoa tem ácido úrico, sua muito talvez pode danificar a tampa traseira, fora isso aí a pessoa não tem que se preocupar, o relógio tem uma resistência aí, como vocês podem ver de até... vamos ver aqui na tampa traseira, de até mil metros, ou seja, uma ótima resistência, tá? é... tanto os botões aqui ó, do cronóvel, quanto a coroa aqui é de rosca fica bem bonito do pulso, bem chamativo mesmo tá vendo? aqui pra você usar o relógio, pra usar o cronóvel relógio, você tem que desenroscar da caixa botão A desenroscou, botão B desenroscou aí você vai acionar o cronógrafo, ele vai começar a andar além de lembrar que esse modelo específico tem o movimento suíço, conforme especificação na tampa traseira que vai estar escrito Swiss Movement traduzindo, movimento suíço, tá? tem calendário ali na posição das 16 horas tem essa cobra aí super bacana, tá? bem diferenciado mesmo, ó, a aparência dele tá bom? e tem o indicador de dia da semana ali no caso, tá o Wednesday, tá vendo? a linguinha da cobra ali, ó é o acumulador de minutos do cronóvel, a cada 60 segundos que esse ponteiro aí estiver funcionando ele vai pular ali um pauzinho pra indicar que o cronóvel tá ativado por um minuto, tá? aqui a catraca é unidirecional bem bacana também tem uns detalhes vazados aqui muito bacana olha lá, ó tá vendo? porque o cronóvel ficou ativado por um minuto aí pulou ali um pra indicar que ele tá ativado por um minuto se eu parar agora, ó então o cronóvel andou um minuto e dez segundos, tá? aí eu apertar o botão B aqui, ó vou resetar a posição original aquele disco vai pra posição original aquele lá também esse que tá andando aí é o segundo do relógio, tá? aquele ponteiro maior que tava andando naquela hora ele é o ponteiro de segundo do cronóvel e esse discozinho que fica girando aí ele é o disco de segundo do relógio, tá? e aquele outro disco lá o disco de segundo do calendário aí depois que você fez esse procedimento aí de uso do cronóvel você tem que voltar isso aqui à posição original, ó rosqueou, travou rosqueou, travou se você não fizer esse procedimento seu relógio não vai ser resistente até mil metros de profundidade, tá? aí corre grande risco de entrar água no seu relógio praticamente 100% de certeza então, é de extrema importância que você trave a coroa aqui, ó a rosca do cronóvel, tá vendo? aqui é a mesma coisa você vai ajustar a hora você puxa, ó desenroscando desenroscou no segundo estágio você vai ver a rosca ali ó, chegar mais perto tá vendo? não pegou o foco acabou que não pegou o foco aqui não vou conseguir mostrar porque minha câmera não está pegando o foco, tá pessoal? simplesmente perdeu o foco agora eu não estou conseguindo voltar aí, ó pegou agora pegou o foco de novo aí então aqui, pessoal se você puxar aqui, ó você vai ver a rosto, tá vendo? aí no segundo estágio você ajusta o ponteiro de hora e minuto tá? então se você quiser ajustar o calendário você deixa esse ponteiro de hora e minuto aqui no quadrante de baixo, ó você volta a coroa posição original puxa no primeiro estágio e vai 10, 11, tá vendo? o calendário vai mudando 13, aí você coloca na data que você quiser se você quiser ajustar o dia da semana você pode girar no 24 horas ali, ó tá indicando tá vendo que tem uma setinha vermelha ali indicando que tá Wednesday, quarta-feira se você girar no 24 horas ó lá ele vai pulou pro quinta tá vendo? Thursday tá vendo? aí depois de feito o procedimento de ajuste de hora você volta pressiona gira pra pegar a rosca vai girando até travar travou tá vedado tá vedado tá vedado então são esses tipos de procedimento que você tem que fazer nesse relógio aqui se você não fizer corre sério risco de entrar água no seu relógio, tá? como pode ver aí relógio super, super bacana acabamento fantástico tá? esse modelo específico ele vai ter a letra M também ali ó na parte interna do fecho tá vendo? letra M ali e aqui vai ter as escritas na parte interna do fecho Invicta Reserves tem last deal muita gente me pergunta ah, mas tem algum tá vendo isso aqui pessoal? essa manchinha branca aqui isso aqui é uma graxa de lubrificação que vem na maioria dos Invictas porque um dia eu vendi um relógio pro Invicta e o cara falou ah, mas você me mandou um relógio desgastado não, isso aqui sai se você passa o dedo ela sai, tá vendo? é uma graxinha de lubrificação pra diminuir o atrito tá vendo? só isso então muitos modelos desses mais pesados vem com essa graxinha de graxa de lubrificação inclusive aqui na lateral ó lá a graxa se você passar o dedo aqui ela sai aí fica tudo dourado entendeu? então é isso aí espero que vocês tenham gostado mais essa análise completa aí no canal dúvidas ou perguntas sobre qualquer um dos modelos que a gente tá colocando pra venda é só chamar a gente no WhatsApp, tá? o relógio fica muito bonito no pulso bem chamativo mesmo tá bom? então obrigado a todos aí que acompanham o nosso trabalho se você não é inscrito aqui no canal se inscreve ativa o sininho de notificação pra ser avisado das novidades em primeira mão tá bom? obrigado a todos aí que acompanham